Olá, queria contar para você que o atual Senado brasileiro, a gente se votou, lembra? A gente elegeu, cada três senadores nós elegemos dois, tá? O ano que vem nós vamos eleger um. Formou um grupo lá chamado Muda Senado, que é um pessoal que está querendo mudar o comportamento do Senado. Mas do outro tem o pessoal do chamado Chá da Cinco. Essa turma, o Chá da Cinco, é os caras que querem deixar tudo como está. Então esses querem mudar para melhorar até a imagem do Senado com essa população. E eles estão aqui dizendo, não, peraí, não temos interesse e tal. Entre outras coisas, está lá a possibilidade da CPI da Lava Toga. Essa turma aqui quer ver esse CPI funcionando e essa turma diz, não, pode provocar um problema institucional no país. O mínimo que nós temos que fazer como cidadãos é acompanhar e cobrar do nosso senador se vai para cá ou se vai para lá. Aí vai dependendo de cada um de nós, é isso aí.